E o Beto na cobrança do lateral, ficou na dúvida, ameaçou, a bola ficou no Marcelo Matos, arrumou para o Lodeiro, bateu de esquerda, gol do Botafogo! De Marcelo Matos para Lodeiro, para o fundo da rede do Galo, o Uruguai não foi perfeito na finalização, tirando do gigante Vitor. A bola curtinha para o Sidorff, costurou, levou para o pé direito, mais um drible do Sidorff, bateu! Gol de quem sabe muito, recebeu uma bola curtinha do Lodeiro, dois dribles, consciente a finalização para tirar do Dinas, e para fazer um golaço em Porto Alegre, Sidorff, empata o jogo! Segundo dele no Brasileirão, décimo nono com a camisa do Botafogo. Parece que está meio esquisito, coisa e tal, de repente... São nessas horas que aparece, realmente, a grande classe, o grande jogador, né? Júlio César dominou na grande área, tenta o cruzamento, tocou para trás, Marcelo Matos voltou a bola para Vitinho, dominou, chuteu! Gol do Botafogo, numa pintura do menino chamado Vitinho. Ele já fez o primeiro, deu passe do pênalti no segundo, e agora assina uma obra-prima de lendários assinariam aqui, que já jogaram neste estádio espetacular do Maracanã. O Vitinho construiu toda a jogada, iniciou com ele, e terminou nos pés dele. Bola na gaveta do Muriel, acordou a coruja do goleiro do Internacional, Vitinho, novo craque do Botafogo. Tem o seu nome entoado, gritado aos pulmões, pela torcida do Botafogo. Três para o Botafogo, aos 30 minutos do segundo tempo, num golaço do Vitinho de fora da área. De virada agora o Botafogo, três, Botafogo dois, para o Internacional. O Rafael Marques entrou na área, tentou, driblou, apontou, atirou, entrou! Golão, 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 golão! Rá, rá, Rafael Marques, que jogada sensacional, cara! Botou lá no ângulo esquerdo do driblando, entrando na área. Rafael Marques de novo, agora três minutos, três no segundo tempo. Agora, desempato, bota! Botafogo três, vasco da gama dois, valeu, Cadu! E como valeu, garotinho! Que golaço do Rafael Marques! Recebeu a bola do Vitinho, deu um come sensacional no Ney! E de pé direito, colocou no ângulo esquerdo do Diogo Silva, que pulou e não pegou! O fogão tá bonito na frente de novo! 44, marcando o sinal, só para o grupo do Diogo Silva, terminar lançamento de bola, para Yuri! Goleiro saiu, driblou, goleiro, apontou, atirou, aguardou! Bola na rede, é gol! Rádio, trofou, trofou, trofou! Bota, bota, bota! Bota, bota, bota! Na estrada de louros, um facho de luz, sua estrela sanitária te conduz! Bota fogo! Bota fogo nisso, galera! Esse é o Bota Fogo que eu gosto! Esse é o Bota Fogo que eu conheço! Explode, galera! Lançamento do Lima, inverteu Bola chegou no Edilson O Elias foi para a área, Dória também Cruzamento, Elias, que golaço Gol Gol Um do Botafogo E um golaço de Elias De novo para você, um voleio espetacular Levantamento do Edilson Elias mandou para a rede aos 46 do segundo tempo E o Botafogo vira para cima do Criciúma No finzinho, Lédio, 2x1 Exatamente, procurou mais o gol no segundo tempo Agora como faz golaço esse time do Botafogo Yuri na quinta-feira contra o Curitiba E hoje Elias assina essa obra-prima Aqui no Heriberto Rio Vai o Yuri Lá vai o garotão Entrou na área Abusado Vai marcar Devolveu Mais um drible Vai ser de placa De placa Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Botafogo Botafogo E Yuri É o pai da criança Foi ele que botou lá dentro De placa Ele fez o que quis Puxou daqui Puxou dali Inventou Tem um jeitinho Carioca O garoto E Yuri Ele é abusado Esse garoto é abusado E Yuri Ganha o Maracanã Detona Yuri O estreante Yuri Tá fazendo chover Do Maracanã Boa, boa, boa Yuri E ele foi lá e deu o regado